Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a troca de setups no VLT Micro Drive FC51. Esse conversor de frequência possui dois setups de programação e isso possibilita que sejam realizadas até duas parametrizações diferentes no seu Drive. Para iniciarmos a nossa configuração, primeiramente vamos configurar o Setup 1. Para isso, precisamos pressionar a tecla Menu duas vezes para deixarmos a seta do display em cima do Main Menu. Agora nós pressionamos OK no grupo 0 de parâmetros e pressionamos a seta para cima até encontrarmos o parâmetro 0-10. Se o parâmetro 0-10 estiver em 1, significa que o Setup 1 está ativo. Agora se pressionarmos a seta para cima, se o parâmetro 0-11 estiver em 1, significa que o Setup 1 está pronto para ser editado. E se pressionarmos a seta para cima novamente, o parâmetro 0-12 está linkando o Setup 1 com o Setup 2. Eu não quero que esse link ocorra, pois eu quero que as minhas configurações do Setup 1 e do Setup 2 sejam independentes. Então para isso, eu pressiono OK e altero para a opção 0. Na opção 0, eu estou tirando o link entre o Setup 1 e o Setup 2. Agora pressionamos a tecla Back, já que estamos no Setup 1. Vamos no grupo 4 de parâmetros. Pressionamos OK. E vamos no 4-12. Este parâmetro eu vou programar a uma velocidade mínima em ambos os setups, apenas para vocês conseguirem visualizar a diferença. Então, neste caso, eu vou deixar programado para 10 Hz a velocidade mínima. Pressiono OK. Pressiono a tecla Back. Pressiono a seta para cima no grupo 5. Pressiono OK novamente. E pressiono a seta para cima para irmos no parâmetro 5-11, que é referente ao terminal 19. Este parâmetro nós iremos alterar para a opção 23. A opção 23 é a opção Seleção do Setup bit 0. Então, no terminal 19, ocorrerá a troca de setups. Então, no parâmetro 5-11 no Setup 1, eu pressiono OK para confirmar a alteração. Agora eu pressiono a tecla Back. Pressiono a seta para baixo até o grupo 0. Pressiono OK. E retorno no parâmetro 0-10. Só que agora, ao invés de programarmos o Setup 1, eu vou pressionar OK, pressionar a seta para cima e alterar para o Setup 2. Reparem que o número 1 está piscando aqui no canto. Isso significa que o parâmetro 0-11 ainda está selecionado para 1, que está falando que o Setup 1 irá ser editado. Mas, na verdade, agora nós iremos editar o Setup 2. Então, nós alteramos o 0-11 para a opção 2. Pressionamos OK. Pressionamos a seta para cima e o 0-12 não está linkado. Então, não tem um link nenhum entre o Setup 1 e o Setup 2. Então, agora nós pressionamos a tecla Back. Pressionamos a seta para cima para irmos no grupo 4 novamente. Pressiono OK. Pressiono a seta para cima no 4-12. E reparem que no Setup 1 nós programamos para 10 Hz, a velocidade mínima. E agora nós vamos programar aqui para 20 Hz. Pressionamos OK para confirmar. Pressionamos a tecla Back. Agora a seta para cima para irmos no grupo 5. Pressionamos OK para entrar no grupo 5. Pressionamos a seta para cima para entrarmos novamente no parâmetro 5-11, referente ao terminal 19. E colocaremos também a opção 23. Então, tanto no Setup 1 quanto no Setup 2, a mesma entrada digital deve ser programada para a opção 23. Se você estivesse utilizando uma outra entrada, basta você programar no Setup 1 e no Setup 2 a opção 23. Então, agora pressionamos OK para confirmar a alteração. Pressionamos a tecla Back. Retornamos agora no grupo 0 de parâmetros. Pressionamos OK. Pressionamos a seta para cima para irmos no 0-10. E ao invés de deixarmos Setup 1 ou Setup 2, nós deixaremos a opção 9, que é a opção de múltiplos Setups. Para isso, pressionamos a tecla OK. Pressionamos a seta para cima. E o parâmetro 0-11 nós também deixaremos para a opção 9, de múltiplos Setups. Pressionamos OK. Agora pressionamos a seta para cima. E ambos os Setups continuam sem o link. Então, deixaremos dessa forma. Agora pressionamos a tecla Back duas vezes para retornar à tela principal. Então, agora que nós já configuramos o Setup 1 e o Setup 2, para habilitarmos os terminais, basta pressionarmos a tecla Auto On. E agora eu vou ativar o Terminal 19. Reparem que, quando ele está desligado, significa que eu estou no Setup 1. Agora eu vou habilitá-lo. E alterou para o Setup 2. Agora vamos retornar aqui para o Setup 1. Pressionar a tecla Menu duas vezes. Ir até o grupo 4, que é o grupo que nós havíamos selecionado a velocidade mínima. Pressiono a seta para cima para ir no 4-12. E aqui no 4-12 nós temos os nossos 10 Hz que nós havíamos configurado. Se eu habilitar o Terminal 19, irá alterar para o Setup 2 e também para o valor de 20 Hz que nós programamos. Bom pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.